Olá, tudo certo? Beleza? Professor Cristiano Andrade de volta aqui no canal Marco Zaba. Vamos resolver outra questãozinha aqui, uma questão de rega de três composta. Tem que pensar atenção, hein? Antes de começar, eu vou fazer o convite para você que é novo no canal, para você se inscrever, clicar no sininho para receber as novidades, tem muito material bacana, gostou do seu like, compartilha com a galera. Então você tem aqui, uma faixa de 21.600 m² de areia de uma praia, foi limpa por 15 pessoas em 9 dias. Cada pessoa trabalhando 4 horas por dia, com cada pessoa utilizando o equipamento X, que limpa uma determinada área por hora. Para a limpeza de uma faixa de areia de 44.800 m², 28 pessoas irão utilizar o equipamento Y, que limpa uma área correspondente ao dobro da área que limpa o equipamento X por hora. Considerando condições proporcionais de trabalho, para que essa nova faixa seja limpa, por essas 28 pessoas em 8 dias, cada pessoa deverá trabalhar diariamente por, aí tem o número de horas e minutos e tal. Muito bem, então é o seguinte, a gente vai pegar, colocar isso aqui em uma tabela, para organizar, fica melhor, tá? Mais fácil de trabalhar. Aí eu vou pegar aqui, área e metros quadrados. Vou fazer um pouquinho maior, vai. Um pouquinho maior. Área. Métro quadrado. Então, do tal equipamento X, 21.600. Do Y, 44.800. Vou escrever aqui do lado, XY, vai. Melhor. Aí eu vou ter, ó, 15 pessoas, ó, pessoas. 15 pessoas. 9 dias. 4 horas por dia, horas por dia. 4 horas por dia. Com cada pessoa usando equipamento X, ó lá, ó lá. Para limpeza de 44.800, já colocamos aqui, 28, ó. 28 pessoas, vou colocar ali. Equipamento Y, lá, lá, ó. Depois a gente vai ver isso aí, tá? 8 dias, ó. Quantas horas? Depois a gente vai considerar esse negócio aí, que é o dobro, tá? Então aqui é o seguinte, ó. Primeiro. A gente tem o metros quadrados e horas por dia, ó. Então, primeiro, vamos avaliar. É que assim, regra de três compostos, você precisa avaliar. Se são grandezas diretas ou inversas, tá? Então vamos ver. Aí você tem a área, ó. E tem o número de horas por dia. Tá? Se você tem mais horas por dia, você consegue uma área maior. Tá? Então, grandezas diretamente proporcionais. Se você precisa de uma área maior, você tem que ter mais horas por dia. Tá? Essa é a proporção. Grandezas diretas. Legal. Depois, o que a gente vai ter, ó? Dois. Sempre com aquela que não tem valor, né? Que a gente tá procurando. Não vou avaliar esses aqui que eu já sei, não. Eu vou pegar essa aqui que tá faltando. Pessoas e horas por dia, tá? Se eu tiver mais gente, eu vou conseguir fazer em menos horas por dia. Se eu tiver pouca gente, eu vou ter que fazer um turno mais longo. Tá? Então, aqui é grandeza inversa. GIP. Grandeza inversa e mais proporcionais. Aí, depois, dias, horas por dia. Se eu pegar um número de horas maior, eu consigo fazer em menos dias. Se eu tiver mais dias pra fazer, eu consigo fazer em menos horas. Mas, também, grandeza inversa. Tá? Se você tem mais horas por dia, você precisa de menos pessoas. Legal. Montei o raciocínio. Aí, o que eu vou fazer? Esse aqui, eu montei o normal. 4 sobre x, montei o normal. Montei o normal. Os outros, eu vou avaliar. Tá direta? Eu vou copiar, ó. Tá vendo? Direta. Que é a área. Eu vou copiar. 21. 600. 44. 800. Certo? Aí, ó. Pessoas. Grandeza inversa. Opa! Eu vou inverter. Não fica 15, 28. Vai ficar 28, 15. Então, por isso que eu tenho que avaliar. Quem é direta, eu copio. Direto. Quem é grandeza inversa, eu vou inverter. Vou jogar de ponta cabeça. Aqui, também, eu vou inverter. 9, 8, não. 8, 9. Olha lá. 9, 8, não. Eu vou inverter. Entendeu? Inversa também, ó. Vou inverter. Agora, é saber cortar. Isso aqui é uma arte, tá? Saber cortar é uma arte. Vamos lá, ó. Começo com 0, 0. Presta atenção. Começo com 0, 0. Eu vou dividir por 4 aqui, dá 1. Eu vou dividir por 4 aqui, dá 7. Legal. Esse 216, ele é divisível por 4. Como é que eu sei? Anota aí. Regra de divisibilidade por 4. Quando você tem um número alto, você vai olhar os dois últimos, ó. 16, tá vendo? Aqui é 216. Já cortou 0, 0. Não é mais 21 mil. 16, tá na tabuada do 4, tá? Então, o número é divisível, tá? Fica essa regra pra você. Então, ó. Número grande. Mais de 100, 200, sei lá eu. Mil. Final aqui, ó. Dois algarismos. É da tabuada do 4? É. Então, o número todo vai ser divisível por 4. Porque 100, ele é divisível por 4, né? 25 vezes 4 é 100. Tá bom? Então, eu vou fazer a continha aqui. Eu vou dividir por 4. Vou fazer no cantinho ali, ó. 216. Porque se for fazer a conta toda, você enlouquece. O número é muito alto. Vai dar milhares. Você vai enlouquecer. Não. Vamos cortar. Vamos aprender a cortar. Vai ficar bem melhor. Então, vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Sobrou 1. Baixou 16 por 4, dá 4. 54. Ó. Dividir por 4, dá 54. Tá? 54. Beleza? Aqui, também dá pra dividir por 4. Final é 48. Vamos dividir por 4 também. Esse 48 aí. 448 aí. 448. Vamos dividir por 4. Ó. Dá 1. Está fácil. Zerou. Baixou o 4. Dá 1. De novo. Zerou. Baixo o 8 por 4 dá 2. 112, ó. Facinho. Dividir por 4, 112. Legal. Vou copiar pra atualizar porque tá muita coisa, né? Já tem muito número aí. 54 só pra atualizar, tá bom? Vou cortar mais ainda. Vai olhando. Siga minhas mãos. Siga minhas mãos. Ó. Esse 9 com 54, meu. Moleza, né? Tá na tabuada, pô. 9 vezes 6, 54. Dividiu por 9 dá 1. Dividiu por 9 dá 6. Tá na tabuada. Moleza. Moleza, moleza. Esse 112, será que dá pra dividir por 8? Vamos tentar. Eu sei que dá pra dividir por 2. Por 4 também, que o final é 12. Será que dá por 8? Vamos ver. Se não der, tudo bem. A gente divide só por 4, tá bom? Eu vou tentar dividir por 8. Vai que dá, né? Ó. Então, aqui ó. Dá 1. 1 vezes 8 dá 8. Vai sobrar 3. Baixou 32. Por 8 dá 4. 14, ó. Deu certo. Então, aqui. Eu vou dividir por 8. Já era. Fica 1. Morreu. Dividiu por 14. Ó. Ajudou bastante. Ajudou bastante. Vou atualizar. Quer ver, ó. Vou atualizar passo a passo pra você não perder nenhum detalhe, tá? Ó. 6. 14. 7. Aqui já morreu. Vou largar a mão. Aqui morreu. Vou largar a mão. 15, ó. O número ficou bem mais amistoso, né? Bem mais agradável. 14. Vou cortar com 7. Vou cortar, ó. Dividir por 7. Dá 1. Aqui vai dar 2. O 6 com 15 eu vou cortar. Vou dividir por 3. Dá 2. E aqui vai dar 5. Certo? Aqui ficou fácil. Tá? Então ficou. Agora ficou muito fácil, ó. 1 sobre x. Vou copiar pra cá. 2 vezes 1 que é 2. 2 vezes 5 é 10. Agora ficou facinho, né? 2x igual 10. Então é metade, né? Metade de 10 é 5, ó. 5. Só que, lembra que ele falou que esse equipamento, ele faz o dobro? Então assim, ó. Quer ver, ó. Equipamento Y, que limpa uma área que o respondente é o dobro. Se ele faz o dobro, eu preciso da metade do tempo. Então isso aqui eu vou dividir por 2, ó. Esse 5 ainda eu vou dividir por 2, ó. Que vai dar 2 horas e meia. 2 horas e meia? 2 horas e 30 minutos. Letra C. Por quê? Porque a hora tem 60 minutos. Não é 100. Cuidado. Não é, pô, 2 horas e 50. É errado. Uma hora tem 60 minutos. 2 horas e meia? 2 horas e 30. Não 2 horas e 50. Beleza? Então, vou cortando, ó. Aprenda a cortar. Se for fazer isso aqui na mão, ó. Não vai rolar, meu. É muito trampo. É, vixi, é trabalhoso demais. Trabalhoso demais. É muito complicado. Beleza? Então é isso aí. Mais uma questão. Espero ter sido útil pra você. Gostou dá um like, compartilha geral. Se for no canal, inscreva-se. Clique no sininho pra receber as novidades. Te aguardo no próximo vídeo.